Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao meu diário de 3 do dia 23 de novembro de 2022 Hoje com algumas operações em Nasdaq. E aí, será que deu bom? Então, confere as minhas operações aí e fica até o final do vídeo para ver aquela análise operacional que eu mostro um pouquinho a minha visão de como eu enxerguei ali o mercado, de como eu fiz as operações e espero que te agregue aí alguma coisa nessa sua caminhada, na sua evolução. Vamos para cima! Último Kenon antes da abertura do mercado. Vamos aí com boas expectativas de boas operações. Vamos lá! Mercado abrindo com as médias juntas aqui em Nasdaq. Fazendo um belo alinhamento aí. Fez um teste aqui de mínima. Está bem legal aí. Parece que o negócio pode... Estou achando mais... Pode agressivar para cima! Então, muita calma nessa hora. Candle de um minuto já fechando o vendedor. Buscando aí... Fazer alguns testes aí de mínima. Vamos ver, mas estou achando que isso vai para cima. 20 segundos para a abertura do Candle. Bom... 10 segundos... Vamos lá! Expectativas... Boas! Mercado americano aberto! Vamos que vamos! Ó! Agressivando! Segurando na parte de cima. Vamos lá! VWAP segurando bastante esse preço. Só que ele está querendo ir para cima, hein? Mas... Ele tem espaço! Tem espaço! Vai mais para cima! O Dow Jones já pulou e foi na frente. De repente vai aqui em cima para voltar a cair. Vamos ficar de olho nessa Nasdaq aqui. Que eu estou achando que vai para cima. Só que comprar contra essa média de 200 é complicado. Opa! 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 Fechando bem vendedor aí! Pelo minuto! Vambora! Eita! Ah! Fechou! Bem indeciso! Vamos ver como é que vai agressivar agora! Opa! O Dow Jones foi embora! O Dow Jones rompeu tudo! E Nasdaq também vai atrás, hein? Bom! Já estou começando a gostar disso aqui! Um candle bem forte! Entrei aqui! Comprado em Nasdaq! Vamos até o alvo! Ih! Já devolveu tudo de uma vez! Assim! Calma! Vamos! 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 Está deixando uma sombra bem complicada na parte de cima! Já quero começar a proteger essa aqui embaixo das médias aqui! Ficou um stop de 15 pontos! Vamos lá! Vamos para cima da! Pô! O Nasdaq! Eita! Eita! Tomou uma pancada em! Vamos ver se agora... Vai! vamos ver se agora vai segurando a média de 20 cara parece que vai em e vamos nas lá que vão para cima garoto é muita briga muita briga o Dow Jones aí já tá fazendo esse movimento de alta aí vambora nós dá aqui isso passa da minha entrada vai embora e vai garoto vai garoto vai garoto se larga para cima vence isso tudo aqui para embora bom se o minuto aí que fechou já não fechou tão bonito fechou bem deciso vamos ver se agora ele vai ganhar força eita pancada para baixo de novo tô protegido aqui mas uma região bem exposta teria que colocar esse stop bem aqui embaixo para segurar mais a sua operação porém tá voltando tudo tá voltando tudo muito feio eu não sei se eu vou querer segurar isso não por dar o Jones foi um belo trade aqui em vambora nasdaq tem tudo para ir atrás bom perdi uma bela oportunidade aqui em Dow Jones fiquei aqui segurando nasdaq para ver se acompanhava o Dow Jones e aí nasdaq não foi ficou aqui na briga na briga vamos ver se agora isso 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 vambora 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 tem a força aí e tom tomou uma pancada caramba né Dow Jones veio aqui nessa nesse suporte aqui que é bem forte nessa resistência aí ó tá a polícia isso nasdaq isso garoto é mais garotinho vai mais o gol José Carlos Araújo vai mais garotinho é esse um minuto aí não tá legal não hein o 25 aqui cara deixando muita sombra já desse já caiu da minha entrada nada a nasdaq difícil o pei isso garoto já tô querendo botar aqui ó cara meu mouse tá tão horrível botar aqui diminuir bem esse stop vamos lá no meu alvo nasdaq vamos lá garoto a rota indo muito bonita em caramba de onde fez um movimento lindo demais e muita calma nessa hora isso 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 vamos fechar bem bonitão em cima vamos fechar bonitão que aí eu já vou reduzir o risco dessa operação aqui vou colocar no zero a nossa aqui é o simão de pé de cara que não tá legal vamos 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 e caramba coloquei o meu amigo tá vendo tá deixando meu stop aqui ó cair cara se alinhamento aqui eu tô acreditando muito nessa operação vamos segurar isso aqui não quero colocar no zero logo coloquei naquela hora ali porque meu mouse me deixou uma situação bem complicada me deixou exposto ali ó e aí tá tranquilo vamos que vamos vamos acreditar muita calma nessa hora é o a tem vizinho de abertura já e dando aí a 15 pontos mais como mais na isdaq Isso, fecha aí em cima Vai embora, garoto Você é forte, olha o que o Dow Jones fez Você é mais forte Acompanha seu irmão mais velho aí Vai, isso Opa, aí eu já não quero mais risco Tô colocando no zero Já tô começando a considerar um fechamento aí Vamos embora De repente eu faço Uma Parcial Caramba, chegou lá e voltou Quer dizer, nem chegou lá Chegou pertinho e voltou Vai, fecha lá em cima, bonitão Bom, não tem mais risco nessa operação Porém Implicado, né Sai no zero aí Foi quase lá e não foi E voltou Isso, isso Cara, fiz uma parcial aqui Com essa pancada que deu Vou jogar o meu stop aqui Um pouco mais de 13 pontos E vou esperar isso aqui pra ver o que vai dar Já garantir aqui, já garantir aqui uma boa parte da minha operação Vamos ver aqui pelos 5 minutos Cara, tá muito bonito isso, cara Não vou encerrar não Estou sem risco nessa operação, tô sem risco nessa operação Estou sem risco nessa operação Stop já positivo Vamos manter um pouquinho, né Não sei se ele vai mais Estou acreditando aí na snack Demorou pra ir, mas quando foi Tá chegando com potência Tá chegando com potência Vai fechar esses 5 minutos aí Sem sombra nenhuma Ele foi lá em cima de novo Deu uma rabiada Vamos, vamos Nasdaq Vamos, vence isso aí Que aí chega aqui nesse Outro alvo aqui, ó Aí eu vou ficar Bem feliz, hein Ah, garoto, vai fechar bonito Vai fechar bonito Vambora, vambora Nasdaq Acredito em você Fechou bem Bem esses 5 minutos, hein Pouca sombra aí em cima Cara Dá até pra subir esse stop aqui, ó Botar ele aqui, ó Um stopzinho Positivo De 18 pontos Vamos ver se ele Faz um movimento aí Pra cima Ih, tá voltando muito Tá voltando muito Tá voltando muito Vamos ver pelos 2 minutos aqui Ó Que pancada pra cima, hein E toma essa pancada pra cima Porque tem comprador, hein Então vamos segurar Bom Fechou esse 1 minuto bem Bem contrário aqui Já não tô gostando muito Vamos ver se esse 2 minutos aí Pra fazer o mês hoje Pra fazer o mês hoje Caramba, tá difícil, hein Ó Ainda vai fechar Um pouco o comprador Mas ele tá tentando Mas ele tá tentando vir aqui embaixo Ih, tá ruim, tá ruim, tá ruim Me tirou É, rapaz Deu uma pancada Deu uma pancada aí Deu uma pancada aí pra baixo Ainda tô acreditando aí Nessa subida, hein Será que eu ia aí? Vai lá em cima Se ele descer aqui um pouco Nesse alinhamento aqui Dá pra até pensar em entrar de novo, hein Será? Sei não, hein Caramba Ficou muito bonito, hein E ainda tá bonito isso aqui, cara Bom Vamos ver esse retorno aí Vou aguardar só esse retorno Ver o que vai acontecer Dependendo disso tudo Isso aí, galera Resultado já bem legal Queria que ele chegasse aqui Pelo menos nessa média de 8 aqui Como Tá fazendo o Dow Jones aqui Tem que procurar um precinho mais barato aqui Pra voltar a subir Então Vou trocar uma nessa hora Bom Vamos ver o comportamento Do mercado aí Fazendo um retorno nesse alinhamento aqui Sem desespero Sem desespero Sem desespero Cafézinho Pra ficar Tranquilo Calma Entrando força aí Eita Eita Que que foi isso Meu Deus Olha Ele foi nesse Ah, agora não sei não Isso aí tá pra venda Isso aí do jeito que veio Amigo Que isso Foi lá em cima E falhou essa subida toda Essa pancadona Pra cima E voltou Devolveu tudo Caramba Cara Olha esse que anda por 5 minutos Sei não Cara Bom Aí eu não vou comprar Contra essa sombra toda Aí Né Bem complicado Mas Parece que vai Caramba Bem cara Se tivesse mantido Esse Stop aqui Eu ia lá em cima Caraca Como eu imaginava Mas Pô cara Resultado tá muito bom Já Poderia ser melhor Poderia Mas Bem legal Bom Tá entrando força compradora aí Provavelmente vai voltar lá Eu vou entrar com um lotezinho Bem baixinho aqui Pra ver o que vai me dar Se vai me dar alguma coisa Se ele vai voltar lá de novo Naquela máxima lá Se ele não voltar Tô aqui com risco de 4 dólares Um pouco mais de 22 pontos Com um lotezinho 0.01 Que também não vai fazer Diferença nenhuma Agora se vem aqui em cima De novo Eu Boto alguma coisinha Pra dentro Fico feliz E encerro o dia de hoje Bom Não queria comprar Contra essa sombra toda Mas o negócio Tá indo Então vamos segurando Sempre protegido Porque essa volatilidade Aí Não Tá normal não Bom Fechou que é nos 2 minutos Tá acima da minha entrada Não vou subir stop Por enquanto Porque tá muito Exposto Mas eu tô achando Que ele vai em cima Sim Pronto Aí cara Não sei o que vai me dar Deixa eu botar aqui Um pouquinho Pra cima É cara Já tô querendo Sair fora Porque tá batendo Ali nessa Resistência Aí Que é É uma resistência Considerável Será que ele vai lá em cima De novo Se ele for lá em cima De novo Eu encerro Ou será que ele vai me tirar Antes Sim Vai me tirar Antes Bom Tem tudo pra ir lá em cima De novo Vamos ter de Paciência Esperar um pouquinho Cara Devolvendo muito Eita Eita Bom Não tenho risco Vamos seguir Eu acho que ele pode Num outro Candle Aqui Voltar aqui em cima Então vamos ter paciência Ter tranquilidade Pra não fazer besteira Ó Vamos ver se ele vai lá de novo Não tá indo Pô tá indo Tá indo Tá indo Garoto Vamos lá Vamos lá de novo Isso Aí não Vai lá Vai lá em cima Isso garoto Mas não Vai lá em cima Lá na linha Vai lá na linha Vou gostar do que você Lá na linha Vou ficar feliz Isso Isso meu garoto Aí É isso aí Garotão Aí tu pode fazer o que tu quiser Eu não quero mais saber Eu não quero mais saber de nada Ó Dois tiros Dois patinhos Cara Tá bom demais Ele pode fazer o que ele quiser Ele pode ir lá em cima Ele pode ir lá embaixo Ele pode fazer o que ele quiser E tá subindo hein Tá subindo hein Tá subindo esse Ó É isso aí galera Pô Olha Vou te falar Que ele tá muito satisfeito Muito grato Pelo dia de hoje Resultado maravilhoso Poderia ter continuado Nessa operação ali Mantendo meus Top Um pouco mais Abaixo ali Abaixo ali Um pouco da linha Da Média de 8 Que poderia ter segurado Esse retorno Pego essa pancada Aí pra cima Só que aí Se a gente ficar aqui Na conjectura Do que poderia acontecer A gente vai ficar até amanhã Aqui Falando várias possibilidades Né Sem chegar aí Não Denominador Bom galera Muito Muito obrigado Muito grato Pelo dia de hoje Positivando o mês aí Deixando tudo Azul Bom Vamos Pra aquela análise Operacional Do dia de hoje Vamos que vamos Fala galera Mostrando aí pra vocês Aí um pouco Da minha visão Do que aconteceu aqui Vou tentar explicar um pouquinho Vim no mercado Fazendo um Um movimento aí De baixa Vindo aqui Fez esse movimento De baixa Antes da abertura Antes da abertura Ficou aqui entre as médias juntas Esperando uma abertura Do mercado Antes do mercado abrir Buscou Minimas aqui Veio aqui ó Veio aqui no Navel Wap Se preparando Para subir Então eu já fiquei aqui Bem ligado Nesse candle De abertura Ele desceu Fez força aqui embaixo E depois subiu Com força Né Eu entrei aqui Comprado Quando ele passou Da média de 200 Eu falei opa Agora vai Vou ter o stop Bem aqui assim Mas depois eu desci Pro stop Para cá Porque eu estava vendo Que ele Poderia descer aqui Fazer um movimento Até aqui embaixo Para voltar a subir Pegando força Aqui nessas duas médias Né Então eu fiz Chegar aqui Estava a primeira A primeira A máxima do dia Né Então eu Quando chegou aqui Eu fiz uma parcial E eu fui subindo O stop Né Deixei o stop Aqui em cima Depois eu botei O stop aqui É Botei o stop Um pouquinho Aqui em cima Né E aí ele veio De uma vez BOOM Eu poderia ter mantido Esse stop Aqui embaixo Né Ia pegar Esse movimento Todo Porém Me tirou Beleza Eu fiquei quieto Ele deu um pancadão Aqui para cima E voltou tudo Fechou esse candle Vendedor E eu fiquei um pouco Ressabiado aqui Nesse retorno Mas logo depois Ele abriu esse candle Aqui No qual entrou Muita força compradora E aí eu entrei Bem baixinho Cara Com o lote 0.01 Para não comprometer O meu resultado Já aqui Conquistado Né É Buscando aí Só um pouco Um pouco Um resultado Um pouco melhor O que aconteceu De fato Ele continuou subindo Bateu aqui Nessa Que estava aqui A máxima do dia anterior Né Quando ele bateu Aqui Eu encerrei Saí fora Peguei aqui Um pouco mais Mais de 20 pontos Quase 25 pontos Aqui Um pouco mais de 30 Então a 30 Com lote altão E 25 pontos Com lote mínimo Foi bem legal Aí o resultado De hoje Dois tiros Dois patos Um pouco mais De 30 dólares Aí positivo No meu resultado Mensal Eu estou Com É Eu estou um pouco Negativo Mas bem pouquinho Hoje eu acabo De colocar tudo positivo Né No mês de novembro Então Pô Meu Se Não vou falar Que é o segundo mês positivo Porque não acabou ainda Temos aí Uma semana Praticamente De operações Então Vou segurar aí Eu vou Vou manter Essa Essa tranquilidade Mas Colocando aí O meu mês positivo Ficando um pouco Mais tranquilo É Mais confiante Mais animado Espero que vocês Tenham gostado aí Da novidade De eu ter colocado Esse filtro Aí Agora eu estou Um pouco Aparecendo um pouco Mais Né Que às vezes Eu acabava Na emoção Ali da Da operação Acabava me escondendo Aqui um pouco Daquela Naquela bolinha E Bom Tentei Tentando melhorar Um pouquinho Aí pra vocês Deixei esse feedback Aí Vê se ficou legal Né Me diz aí Ficou legal Ficou Ficou bacana Agora dá pra te ver Só pra gente ter um feedback Legal aí De vocês Então Espero que vocês gostem Desses vídeos aí Da mesma maneira Que eu gosto De gravar pra vocês Se tá te ajudando A enxergar Alguma coisa Aí no mercado Deixa aquele like Maneiro Né Se inscreve no canal Clica no sininho Convida os amigos Aí Assistirem Esses vídeos Espero que Ajudem a vocês Aí A ter uma Boa visão Do mercado E é isso Galera Muito bom Muito grato Pelos aprendizados Por tudo que está acontecendo E Muito obrigado Por você Tá Me prestigiando Aí Vendo meu vídeo Fico muito feliz Com isso Espero que vocês Estejam gostando Também Valeu É isso aí Aquele abraço Galera